Na clínica do olho você realiza exames para diagnóstico do glaucoma. Mas você sabia que na clínica doutor Onassis é possível realizar lasers para o tratamento desta doença? O glaucoma é uma doença causada pela dificuldade de irrigação sanguínea do olho. O paciente glaucomatoso pode vir a realizar o tratamento por meio de colírios ou aplicação do laser, que pode vir a substituir, em alguns casos, a ação de um ou mais colírios. A clínica doutor Onassis realiza os seguintes procedimentos. Iridotomia. Consiste em um pequeno furo na íris para a facilitação da saída do líquido alcooso do olho, com isso provocando a diminuição da pressão ocular. Esse laser pode ser combinado com o segundo laser, que é o de iridoplastia. Iridoplastia tem o mesmo objetivo de modificar a base da íris, assim permitindo a abertura do seio camerular e facilitando a passagem do líquido alcooso. Ele é indicado para pessoas que possuem o glaucoma de ângulo fechado, assim como o de iridotomia. Outro laser que a clínica do olho realiza é o de trabeculoplastia seletiva laser, ou conhecido como SLT. Diferentemente dos outros dois, este é indicado para pacientes de glaucoma de ângulo aberto. Com este laser, o paciente pode vir até a deixar de usar colírio, ou diminuir o uso deste. Por fim, a clínica também realiza a aplicação do laser transescleral micropulsado. Esse é o único laser que serve tanto para o glaucoma de ângulo fechado, como de ângulo aberto, além de ser indicado para um estágio mais avançado do glaucoma. Saiba mais sobre os procedimentos em nossas redes sociais. Clínica do olho, exames oftalmológicos ao seu alcance, e Clínica Dr. Onassis. Experiência e segurança no tratamento do glaucoma.